Olá, estamos dando início a mais um programa Debates Le Monde Diplomatique Brasil, uma iniciativa do jornal Le Monde Diplomatique Brasil, em parceria com a TV PUC, com o Canal Universitário e com a TVT, a TV dos Trabalhadores. Vamos voltar à tragédia que se abateu sobre o Rio Grande do Sul, sobre a cidade de Porto Alegre, especialmente, no sentido de verificar a situação que está ocorrendo agora e o que pode ser feito para enfrentar esse processo que vai ser de reconstrução de uma cidade e de um território mais amplo. Há indicações de que é problemática esse desenho do que fazer para reconstruir e se é mais do mesmo ou se vai ter que mudar para enfrentar as mudanças climáticas tão radicais. Para tratar dessas questões, nós convidamos duas urbanistas que têm um profundo conhecimento sobre essa área. Eu quero apresentar para vocês, em primeiro lugar, a Raquel Rouni, que já é uma urbanista e uma amiga que está presente em vários momentos nos nossos debates. A Raquel é professora titular da FAO, da USP, é coordenadora do Lab Cidades, um laboratório de pesquisa urbana bem importante. Ela foi relatora da ONU para o direito à moradia durante anos, visitando vários países e analisando todas essas problemáticas de exclusão e de urbanismo perverso e como enfrentar isso. E ela, enfim, tem acompanhado todo esse processo. E é com grande satisfação que nós podemos contar com você, Raquel, aqui conosco mais uma vez. Nossa, o prazer é meu. Muito obrigada pelo convite, Silvio. Quero apresentar para vocês também a Letícia Marques Osório. Ela é advogada, é urbanista, é doutora em Direito, é autora do Estatuto da Cidade e Reforma Urbana – Novos Desafios para as Cidades Brasileiras, assessorou a Lei Orgânica Municipal de Porto Alegre, que teve dez anos na gestão de organismos do governo do estado e municipal lá no sul, trabalhou na ONG Cidade, enfim, na Fundação Ford, é uma especialista que também nos alegra na companhia, compartilhamos há anos as preocupações sobre a questão do urbanismo. Então, para começar esse papo com vocês, eu queria que vocês nos dessem uma avaliação de como vocês estão vendo as iniciativas de governo para enfrentar essa crise que já se abateu e ainda continua impactando, especialmente a cidade de Porto Alegre, mas toda a região daquela área de Pampa, que foi inundada com as chuvas e com a elevação do Guaíba. Raquel, você quer conversar comigo? Avalie um pouco o que o governo está fazendo. Está bom ou está ruim? Vamos lá. Vamos começar pensando nas várias dimensões dessa tragédia, que, na verdade, é totalmente construída por política. Vamos começar a pensar que o que provocou não é exatamente uma ira divina, mas sim produto de decisões que foram tomadas ou deixaram de ser tomadas ao longo dos anos. Então, a gente tem uma discussão aqui, que é uma discussão do imediato, ou seja, como está sendo a vivência de viver isso, o auxílio às vítimas, a presteza disso, os apoios, e tem uma outra discussão, que é a discussão da reconstrução, da recuperação, que, de novo, me parece que tem duas dimensões ali. Uma dimensão da recuperação no sentido de qual é o modelo de cidade que nós vamos recuperar, se nós vamos repetir o mesmo modelo de ocupação do território, de cidade, que foi responsável, inclusive, por essa tragédia. Então, tem a ver com o modelo carbocêntrico, das cidades, como elas se relacionam com a natureza, mas, enfim, podemos falar muito mais sobre isso. E também a segunda dimensão em relação à questão da reconstrução, que está muito relacionada com ela, que é quem e como definirá o que e como será reconstruído e aonde. Isso me parece uma questão muito central aqui, colocando nesses termos, os indicadores que temos hoje não são muito interessantes no sentido de achar que nós vamos conseguir fazer um processo de reconstrução enfrentando as questões que nos levaram à tragédia até aí, e, especialmente, ao anunciar a prefeitura de Porto Alegre anunciar sua associação com uma empresa de consultoria ligada a fundos de investimento financeiro que é especializada em rebranding, ou seja, reposicionar a empresa após uma crise, me parece que é exatamente uma situação onde a questão central, que é a possibilidade de que as pessoas possam ter uma vida digna e que a reconstrução possa garantir isso para elas, especialmente os atingidos, e especialmente os atingidos mais vulneráveis, parece que não é, porque me parece que esse caminho que está sendo tomado é o caminho das oportunidades econômicas e financeiras que se abrem para os agentes globais que estão prontos ali, os chamados agentes abutres, que estão prontos para entrar em processos de crise, aproveitando isso para aumentar sua possibilidade de lucratividade, penetrar em mercados onde não estava capturando mesmo o processo de reconstrução para um processo de lucro. Então, um pouco a sinalização que está acontecendo nesse momento, Silvio e Letícia, é nessa direção. Letícia, a Raquel fez menção a uma empresa, a Álvares e Marçal, que é uma empresa que tem 9 mil funcionários no mundo inteiro, é uma empresa norte-americana, que foi contratada quando teve o Furação Katrina, lá em New Orleans, e uma das primeiras medidas que a Álvares e Marçal fez lá foi demitir 7 mil funcionários da área de educação, pensando numa política de oferecer vales para os estudantes irem estudar em escolas privadas, e desmontou a educação pública. É isso que nós podemos esperar da Álvares e Marçal? Você tem uma ideia do impacto que isso teve em Nova Orleans? Bom dia, Silvio, tudo bem? Raquel, muito obrigada pelo espaço. Eu estive em New Orleans, em 2009, numa missão de um grupo de especialistas contra despejos forçados da ONU Habitat para acessar a situação das pessoas que tinham sido deslocadas. Eu acredito que nessa época, a Marçal talvez ainda não tivesse iniciado os seus trabalhos, porque o foco ainda era muito nas questões de moradia, e cinco anos depois ainda havia uma situação de crise, e também nas questões de saúde, considerando que o principal hospital foi danificado estruturalmente. Então, cinco anos depois, ele ainda não havia sido reaberto, causando um grande impacto na cidade. Mas eu quero começar falando sobre esses aspectos dos eventos climáticos, que existe uma situação pré, uma situação durante, e quem sabe uma situação pós, que nós não vemos um final, no caso do Rio Grande do Sul, tão perto. No caso, há uma semelhança, no caso do Catrina com o Porto Alegre, a começar na situação pré, que é uma falha nos sistemas de alertas. Porque o que realmente danificou New Orleans foi o impacto do furacão, mas mais ainda foi o rompimento dos diques do lago Pontcharchan. E isso aconteceu no dia seguinte, e as pessoas foram pegas de surpresa, e muitas morreram dentro, afogadas dentro de casa, porque tinham problemas de locomoção, não conseguiam sair. E o que nós encontramos quatro anos depois, esse furacão e esse desastre deslocou duas mil pessoas na costa do Golfo. Depois que o furacão passou, teve uma ordem de evacuação total da cidade. Muita gente permanecia deslocada, mas o problema da crise de moradia que encontramos foi um sistema de falhas de políticas públicas e programas. Então, por exemplo, o alagamento danificou quatro grandes complexos de moradia popular, chamados os quatro Big Four, que tinham 4.500 unidades e abrigavam a maioria de pessoas afro-americanas de baixa renda. Bom, esses quatro complexos foram demolidos sob o argumento de que era importante reconstruir de forma inclusiva, porque esses complexos eram como um sistema de apartheid na cidade, mas eram estruturas muito bem construídas e as pessoas gostavam de morar lá. Só que quando eles demoliram, o sistema de reconstrução era em unidades privadas mistas. Então, eles misturavam as pessoas de baixa com pessoas de alta renda, diferentes aspectos raciais, para tentar essa integração, só que eles demoliram 4.500 unidades e reconstruíram 750. Então, eles causaram um aumento, eles dobraram o número de pessoas com essa política e outras, o número de pessoas sem teto na cidade. Quando a gente visitou, existia um grande volume de moradores de rua. E o que isso pode trazer de exemplo para Porto Alegre? Porque, por exemplo, agora os dados de ontem da Defesa Civil mostram que há 37 mil pessoas em abrigo, 500 mil pessoas deslocadas e quase 2 milhões e meio de afetados, fora as pessoas mortas, desaparecidas e feridas. O ponto é que, qual é a política para esses deslocados? Então, tem pessoas que vão poder retornar à sua casa, tem pessoas que vão poder retornar com condições, sob condições de reconstruir taludes, diques, conter alagamento. E tem pessoas que não poderão vincar. Então, o que a professora Raquel traz aqui é muito importante. Qual vai ser esse modelo de reconstrução e, principalmente, como vai ser o atendimento das pessoas vulneráveis, excluídas e foram atingidas? Muitas delas ocupam áreas por meio de posse, sem documentos de propriedades. Por exemplo, as vilas que se localizam na volta do aeroporto de Porto Alegre ou na arena do Grêmio, elas continuam alagadas. E elas são áreas que foram conquistadas pela luta popular, mediante ocupações e depois movimentos de melhoramento habitacional na área. E essas áreas estão sujeitas a uma gentrificação nesse processo de reconstrução. Isso. E, Letícia, você falando isso me lembrou que, quando eu era relatora, eu preparei um relatório sobre mudança climática e direito à moradia, fazendo uma espécie de balanço de várias situações de reconstrução pós-desastres. Então, eu pude visitar o Haiti, eu pude visitar o Chile, ambos viveram terremotos. Então, no processo de reconstrução dos terremotos, acompanhei também bastante o processo de reconstrução da Turquia pós-terremotos. Você colocou uma questão que foi absolutamente comum nessas três situações, que foi territórios populares, bairros autoconstruídos, habitados, muitas vezes, por não-brancos. Então, a gente está falando de indígenas, a gente está falando de negros, a gente está falando que, no momento que foram destruídos, e aí a ideia, o mantra, no processo internacional, inclusive, na cooperação internacional na reconstrução, é build back better, quer dizer, você vai reconstruir melhor. E reconstruir melhor, yes, é tudo o que queremos, mas o que é reconstruir melhor e para quem? E nessas situações, o que a gente viu é que muitos bairros deixaram de ser territórios populares, então, por exemplo, no Chile, eu nunca vou esquecer, era um bairro de pescadores na beira do mar, se fez casas para as pessoas em cima do morro, aí não é de um pescador lá carregando barco de cima do morro para descer na praia, porque era muito perigoso morar perto da praia. E o que virou perto da praia? Resort chique, entendeu? Porque para resort chique não é perigoso, só que para pescador morar nas suas comunidades tradicionais. Então, foram momentos em que processos de despossessão foram intensificados. E quando eu expressei aqui a minha preocupação em relação a pensar numa empresa desse tipo, a especialidade de empresas desse tipo é de despossessão, quer dizer, é pegar áreas desvalorizadas em função de várias coisas, então, o lugar que não deu, que tudo está destruído, que todo mundo perdeu, desvaloriza, então, elas entram, compram, refazem, mas refazem, não para aquelas pessoas que estavam vivendo ali. Quem tem seguro consegue viver do seu próprio seguro, então, a indústria de seguro garante, mas a maior parte dos territórios populares acaba dançando. E foi por isso que eu coloquei a questão do processo decisório, porque, no fundo, a questão é quem decide o que será reconstruído, como e para quem? Muito bem. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos. o governo federal destacou um volume muito significativo de dinheiro para ajudar na reconstrução e na emergência nesse momento. Mas nós temos um governador, o Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, que falou que tinha outras prioridades para atender e que não deu bola para a prevenção e para, enfim, avisar até a população dos riscos que ela corria. O prefeito Sebastião Mello é um privatista neoliberal que contratou essa empresa. Aliás, por que contratar uma empresa internacional se nós temos um know-how de urbanismos aqui no Brasil muito desenvolvido e comprometido com a questão social? Inclusive no Rio Grande do Sul. Inclusive no Rio Grande do Sul. Tem uma cidade lá, tem várias coisas. A universidade. Mas o que eu estou pensando é o seguinte, se nós temos um gestor que foi destacado pelo governo federal, o Paulo Pimenta, como ministro extraordinário, para trabalhar aí? Um governador que declarou publicamente, olha, desculpe, mas eu não prestei atenção nisso, né? E um prefeito que quer privatizar tudo, o que nós podemos esperar dessa reconstrução? Então, esse ponto que você traz da participação, ela é um ponto fundamental. E eu vou voltar de novo a New Orleans, já que é o que está sendo utilizado. Eu aconselharia que os gestores lessem os relatórios, inclusive teve um relatório agora de 700 páginas publicada pelo Congresso americano, avaliando toda a gestão do processo de reconstrução de New Orleans, para que as lições realmente sejam aprendidas, né? Então, por exemplo, uma discussão que rolou lá é que a reconstrução do sistema da infraestrutura de saúde, que foi muito destruída e, na comparação com Porto Alegre, não se equivale, porque Porto Alegre praticamente deve ter inundado 20%, eu não sou especialista nisso, enquanto que New Orleans foi a cidade inteira praticamente, né? Então, há uma grande diferença aí, mas há cidades no Rio Grande do Sul, como Eldorado, como no Sul, no Vale do Taquari, que foram inteiramente, ou 90% submersas, né? Então, esse é um ponto, e o ponto, e depois eu quero voltar ao tema dos direitos dos deslocados, né? Mas, voltando, na reconstrução da infraestrutura de saúde, a proposta da prefeitura, aprovada pela Câmara de New Orleans, era construir num local chamado Lower Mid City, em que eles iriam destruir 165 moradias históricas e 25 quarteirões da cidade para fazer o complexo. Então, é uma resposta impensável essa. E os residentes, eles apresentaram um plano alternativo, os residentes que seriam demolidos, e também outros da cidade impactados pela falta do acesso à saúde. Só que foi completamente desconsiderado e completamente negado. Então, um dos pontos dessa missão que fizemos à New Orleans foi concluir que um dos maiores impactos era a completa falta de envolvimento das pessoas afetadas nesse processo. E isso é algo que, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, não pode acontecer. Eu acredito que, pela densidade dos movimentos sociais presentes, vai haver um processo de tentativa de envolvimento, de participação, mas, como você comentava, são governos, o do Estado e o do município de Porto Alegre, não muito abertos a ouvir e a participação popular. E acho que já começou o movimento dos atingidos, né? essa foi a notícia que nós ouvimos agora, é muito difícil porque é uma situação onde as pessoas estão com uma enorme fragilidade, tentando desesperadamente reconstruir suas vidas. Então, é nessa hora que os abutres rapidamente se organizam, né? para poder aproveitar, o Silvio falou, o anúncio dos bilhões. Na reconstrução é assim, né? Eu já vi isso em vários lugares. De repente, os governos estavam todos num ajuste fiscal que não tem dinheiro para nada, para pagar salário de ninguém, para fazer nada, para construir moradia, nada. De repente, bom, tem um desastre, aparece bilhões, você fica falando bilhão para cá, bilhão para lá, bilhão para lá, mas a questão é que nesse momento se aciona uma espécie de coalizão entre o que seriam os fornecedores básicos de processos de reconstrução da infraestrutura que já estão prontos, então, empreiteiras, escritórios de engenharia, de consultoria que já estão prontos para rapidamente se mobilizar e apresentar esses projetos, já conhecem todo o processo de contratação, já conhecem a forma como operam os governos para poder contratar, já tem interlocuções e formatos que têm a ver com os programas dos governos, então, estão prontos para chegar ali com seus produtos e vender os seus produtos, por quê? Porque está todo mundo falando da urgência e a urgência é real, as pessoas têm pressa, elas querem ver resolvida a sua vida e aí, nessa hora, então, se justifica, inclusive, não se discutir nada com ninguém, porque está com pressa, porque tem que ser rápido, porque tem que aparecer e aí, é nesse momento que essa, eu diria que é uma coalizão entre interesses políticos, interesses econômicos, a máquina da reconstrução, no caso brasileiro, isso, no âmbito internacional, também começa a aparecer, porque também tem uma máquina internacional de reconstrução de desastre, que também vai ofertando seus produtos, e normalmente, inclusive, faz uma coisa assim, que é um pouco o que aconteceu com essa empresa e eu vi que acabou de acontecer também com uma outra empresa, que é assim, oferece de graça o trabalho para ajudar agora, através de ajuda internacional, então, nossa, de graça, eu vou te dar de presente X casas, de graça, só que isso depois vai implicar num contrato de compra, né, desses X vezes mil, a mesma coisa da história dessa empresa na relação com a prefeitura, ela vai fazer 60 dias de trabalho de graça, para depois ser contratada, né, e poder ser paga muito mais, então, essa mobilização dessa coalizão acaba capturando as iniciativas e, em nome da urgência, passa-se por cima de qualquer debate e qualquer discussão com os atingidos, que são as pessoas que em última instância têm o que dizer sobre os seus bairros e sobre as suas vidas, né, e acaba fazendo, por exemplo, provocando essa ideia de cidades provisórias, que é um negócio completamente absurdo, você tirar as pessoas, todo mundo de onde está, enfiar lá num outro lugar longeão, todo mundo junto, caos, sem respeitar, né, toda a vida que acontece dentro dos lugares de origem onde essas pessoas estão. quem é que vai ser favorecido por essas cidades provisórias? Esse é um ponto muito importante para o monitoramento da sociedade civil, porque, veja, você está mencionando atingidos, né, atingido é um conceito amplo, porque nem todo mundo que foi atingido teve que se deslocar de casa. Algumas pessoas foram atingidas porque ficaram sem luz, sem água, sem mobilidade, enfim. nessa questão das pessoas que foram deslocados, muito se fala em refugiados climáticos, né, mas o termo refugiado não é o mais adequado, porque o refúgio, ele é extra fronteiras nacionais, ele vai além das fronteiras nacionais, o termo seria deslocados climáticos, né, que seriam pessoas que se deslocam dentro do próprio território nacional. no sistema internacional de direitos humanos, essas pessoas não têm status reconhecidos somente por essa caracterização de deslocamento. Então, isso coloca também elas numa situação de vulnerabilidade. Recentemente, a deputada Érica Hilton apresentou agora um projeto de lei que estabelece uma política nacional para pessoas deslocadas. E ele é um projeto meritório porque ele foca e tem uma abordagem de direitos humanos nos aspectos da proteção e da assistência. Mas eu acho que o projeto precisa avançar no sentido de garantir o direito ao retorno ou à restituição. Esse é um ponto que não está sendo tocado. Então, são dois aspectos aí preocupantes. Um deles é essas cidades provisórias de lonas que vão ser administradas, geridas com apoio da ONU Migrações. O que até dá um certo alenco, mas teríamos que ver quem vai para lá, em quais condições. E um dos problemas do Brasil é que tudo aquilo que é provisório acaba se tornando permanente, principalmente quando falamos em termos de assentamentos humanos para pessoas de baixa renda. No caso de Katrina, aconteceu algo bem parecido. As pessoas foram colocadas em trailers pela agência FIMA, que é a agência ambiental dos Estados Unidos. Tem pessoas que ficaram sete anos morando nesses trailers que não conseguiram recornar porque o processo de reconstrução é muito lento. Então, esse é um aspecto das pessoas que estão indo para essas cidades provisórias enquanto uma alternativa mais sustentável e de longo prazo é buscada e tem aquelas pessoas que não vão conseguir retornar para casa porque a cidade ou o bairro não vai poder ser reconstruído ali. Quais são os direitos dessas pessoas? Quem vai financiar o reassentamento? Quem tem propriedade e quem não tem terá o mesmo tratamento? A discriminação foi algo que permeou toda a política de reconstrução de New Orleans. Os afro-americanos foram as pessoas e os pobres mais impactadas pelas políticas perversas e isso é algo que teremos que ficar observando no Rio Grande do Sul. Não, e você falando agora de... Desculpa, eu queria pedir para vocês... Alô! Eu queria pedir para vocês um momento para fazer mais um intervalo e depois nós vamos discutir se é possível reconstruir Porto Alegre no mesmo lugar e de que jeito deve ser. Tá bom? Vamos ao intervalo. Raquel, na história da humanidade tem momentos em que uma seca desastrosa ou inundações obrigaram as cidades a mudar de lugar. o povo teve que se deslocar e não ia voltar mais porque não tinha mais condições para isso. Eu fico me perguntando se a situação do Rio Grande do Sul não é algo similar. Nós podemos prever inundações no ano que vem, no ano seguinte, e esse papo de cidade esponja não me convence tanto, sabe? Eu queria saber primeiro se você acha que tem jeito ficar lá em Porto Alegre naquela configuração geográfica com as mudanças climáticas. E, se tiver, o que é uma cidade inovadora? O que é uma cidade que seja capaz de absorver essas mudanças necessárias e oferecer qualidade de vida mesmo nessas condições? Sim, acho que é uma excelente pergunta, Silvio. Não especificamente Porto Alegre, eventualmente, pedaços, trechos da cidade, eventualmente são trechos para se repensar se é possível ou não uma ocupação. E alguns municípios que foram atingidos que também essa questão está colocada menos para Porto Alegre, mas mais, eventualmente, uma mudança mais completa do próprio município para um outro lugar. mas a questão central é o modelo de cidade que é basicamente o modelo de cidade que a gente tem é um modelo que começou a operar no século XIX e se intensificou muito ao longo do século XX. É um modelo baseado no trinômio asfalto, concreto, cimento e ferro evidentemente que segura isso tudo baseado no transporte por motor a combustão sobre pneus. Enfim, nós temos um modelo de cidade que foi construído e que, em relação aos rios, aos lagos, às lagoas, às águas, que é o tema central dessa questão de Porto Alegre, estabeleceu uma política que é a cidade contra as águas. a gente pega as várzeas dos rios e a gente aterra, cria terra firme em cima dessa várzea, a gente pega o rio e coloca dentro de um tubo num sistema de drenagem, muitas vezes a gente enterra o tubo, joga uma avenida por cima ou coloca uma avenida do lado do canal e esse é um modelo básico. E aí, quando começa a encher, você faz o mais do mês que é o piscinão, que é uma grande estrutura de concreto, cimento, ferro, etc. que continua fazendo e produzindo emissões, vamos lembrar que a indústria, a mobilidade na questão urbana, a mobilidade é o que mais emite, e a segunda é a própria construção, a indústria da construção e a forma como ela é feita. Então, evidentemente, a discussão que está colocada agora é transformar o modelo. E quando você está falando da cidade esponja, a cidade esponja, o termo começou a ficar famoso, essa expressão pegou, mas na verdade, um pouco a discussão que está rolando nesse campo é a ideia da SBN, soluções baseadas na natureza. Ou seja, em vez de você trabalhar contra a natureza, você trabalha na cidade incorporando a natureza como parte da cidade. Por exemplo, permitindo muito maior permeabilidade, permitindo que o rio ocupe, melhore mais a sua várzea, permitindo criar elementos de clima e de proteção ao próprio rio com áreas verdes, com matas ciliares, enfim, você tem uma série, o pessoal também chama isso de infraestrutura verde. Então, tem uma discussão muito importante se a reconstrução será com a infraestrutura do século XX, que é essa que gerou a crise climática, que emite, que nega a natureza, ou nós vamos ser capazes de fazer uma reconstrução com uma tecnologia, uma infraestrutura do século XXI, pós-desastre, e pós-crise climática, porque é isso que você colocou, Silvio, vai ter enchente toda hora, óbvio, está na carne, isso já está acontecendo. Então, nós temos que se repensar. Eu acredito que sim, que é possível continuar existindo o Porto Alegre com toda a força que ela tem, com toda a população que ela tem, pensada e reconstruída. Porto Alegre, é uma cidade mais do ponto de vista da gestão, criou um orçamento participativo, colocou isso na agenda mundial da gestão municipal. Porto Alegre está desafiada agora a se reinventar também do ponto de vista urbanístico. E acho que tem condições, tem dinheiro, tem equipe técnica, tem pesquisa, tem gente mobilizada, tem movimento social organizado. Eu acho que é o que, nesse momento, eu tenho bastante esperança de que Porto Alegre Alegre pode, nesse momento, ser um grande exemplo para nós de como fazer isso. Agora, para isso, vai ter que quebrar uma quantidade de ovos fenomenal, porque tudo que está acontecendo agora na cidade, como você disse, é o contrário disso. e tem a anuência dessa política tradicional da Câmara dos Vereadores, que está muito comprometida com o capital imobiliário e não tem tanto vínculo com os interesses populares. Tem prefeito, tem governador que não está favorável. Mas, Letícia, você conhece algum exemplo no mundo que a gente possa se inspirar para poder pensar uma reconstrução sustentável, um novo jeito de viver nas cidades. Nós não temos que pensar em cidades menores, descentralizadas, sem essa escala toda de problemas? Como é que é, hein? Olha, concretamente, eu não conheço nenhum exemplo de reconstrução e reassentamento em que as pessoas não tenham tido um impacto negativo quanto à sua situação econômica, social ou cultural. Todos os estudos que se referem a reassentamentos, a Raquel sabe também muito bem disso, principalmente em função de projetos de desenvolvimento, como represas, como essas grandes obras, o impacto é muito grande porque as comunidades são partidas, as redes sociais são fragmentadas e as pessoas que dependem principalmente disso, elas são muito afetadas. Eu não conheço nenhum espaço e, no caso de Porto Alegre que você mencionou, há evidências, e eu espero que isso seja apurado criminalmente pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, sobre a negligência, a omissão do governo municipal em fazer a manutenção do sistema anti-cheias. Isso talvez não evitasse o alagamento de certas áreas de Porto Alegre que não faziam muito tempo que não eram alagadas, mas evitaria uma tragédia, a dimensão que teve, então a questão da manutenção da manutenção das bombas, dos diques, essa é a grande questão para a região metropolitana, para as cidades da região metropolitana que foram atingidas. Por exemplo, o bairro de Canoas que foi mais atingido, ele foi construído à esquerda da BR-116, então próximo ao rio, onde era uma plantação de arroz anteriormente. Então, a infraestrutura colocada ali, ela não dá conta de evitar esses alagamentos e os alagamentos no Brasil, eles não são só de água, eles são de lama também e isso causa um impacto ambiental e social muito maior. Então, no caso de Porto Alegre, essa reconstrução, ela passa por uma melhoria dos sistemas, dos serviços públicos e, por exemplo, essa, todo mundo compara essa enchente de Porto Alegre com 1941, mas teve uma enchente em setembro do ano passado que arrasou o Vale do Taquari e o que fez a cidade encher foi o volume de água que veio dessa região do Vale do Taquari, que é uma região de vales, então, é o que a Raquel falava, não há espaço para a expansão dos rios nesse volume de água e esse volume de água também há alguns estudos que estão aparecendo que eles têm a ver com os desmatamentos nos campos da serra. Então, a área rural, quando a gente vai falar da reconstrução das cidades, a gente também tem que falar num novo modelo econômico rural e o Brasil, o Rio Grande do Sul que predomina é o agro, o arroz, a soja, todas essas questões que estão se discutindo das flexibilizações ambientais. Não se faz, por exemplo, existem os comitês gestores de bacia. E onde essa gestão de bacia hidrográfica está integrada nos processos econômicos e nos processos de produção de cidade? Eu acho que isso que você coloca, Letícia, é uma questão central, porque a discussão é uma nova forma de relação com o território e com a natureza, absolutamente necessária, pensada no campo e na cidade, para que a gente possa garantir. Mas, nesse momento, essa questão que já está colocada há muitos anos, há décadas, a gente tem um debate sobre isso e o anúncio da tragédia ambiental eminente já esteve presente. Me parece que agora não tem como fugir disso. Mas, infelizmente e contraditoriamente, quem está se apresentando como alternativa para a reconstrução é mais do mesmo. É mais do mesmo do ponto de vista de modelo de infraestrutura, é mais do mesmo do ponto de vista dos atores organizados e estruturados em torno dela e dos interesses que se movem em torno dela e, sobretudo, em termos de gestão. Porque me parece que você estava colocando essa questão, me parece que as melhores alternativas para enfrentar isso, elas deveriam ser, elas devem ser, nós temos que lutar por elas, absolutamente descentralizadas. descentralizadas descentralizadas no sentido de que pensadas no lugar, para o lugar e com as pessoas do lugar. Só que as máquinas da reconstrução são aquelas que se oferecem no atacado. Você contrata aquele modelão vezes um milhão e reproduz e rapidamente entrega. As coisas menores e pequenas são as coisas que vão absorver muito mais, inclusive, os agentes econômicos locais, os agentes de desenvolvimento local, a possibilidade de inclusão, mas não são aquelas estratégias que vão gerar os grandes negócios. Então, por isso, nesse momento, elas acabam preteridas, mas eu acho que nós temos que lutar muito por planos de reconstrução local nos bairros de Porto Alegre, nas cidades da região metropolitana e bairros da região metropolitana, porque a gente tem algumas cidades enormes ali, que também teria que ser descentralizado ali mesmo, e usando mecanismos, inclusive, para poder instalar provisoriamente os deslocados, que é uma questão fundamental, não dá para manter as pessoas no abrigo, tem muita gente de abrigo, a escola tem que voltar a funcionar. Então, em vez de ficar fazendo mega acampamentos para criar mega negócio de gestão de acampamentos, você pode, por exemplo, alugar espaços vazios e subutilizados no próprio bairro, mobilizar pousadas e hotéis para colocar as pessoas, pagar as pousadas e hotéis para manter elas alguns meses nessas pousadas e hotéis até que possa ou reconstruir sua própria casa com apoio, com assistência técnica ou, eventualmente, poder acessar uma nova casa em um novo lugar. Queria lembrar aqui a experiência de Catrino, eu estava olhando também isso, me preparando para esse nosso debate, gente, logo depois do furacão, a cidade perdeu metade da população e mesmo hoje ela ainda tem 20% a menos de população do que tinha, as pessoas especialmente negros, afro-americanos, de baixa renda, que foram os mais atingidos, se mudaram para Houston, se mudaram para Dallas, mudaram de cidade e é o que não pode acontecer de jeito nenhum, eu acho, no caso de Porto Alegre, do Rio Grande, essas pessoas têm direito de continuar vivendo, isso que a Letícia colocou, o direito à restituição, o direito ao retorno. Tem gente que está, eu já ouvi depoimentos dizendo, olha, depois da inundação do ano passado, agora é depois dessa, eu vou me mudar, não vai dar para ficar aqui, né? E a ideia de que o auxílio emergencial e a solução precária de moradia deve ir nesse caminho que você está apontando, eu estou de acordo, mas a forma de reconstrução, eu não estou ainda percebendo como vai ser, vai ser sobre pilotiza as casas agora, como é que vai ser? Olha, eu não sou, eu não sou experta em reconstrução, mas eu acredito que cidades que foram muito impactadas, como, por exemplo, Eldorado do Sul, que foi 90% coberto pela água, vai ter que pensar uma, na relocalização, eu não sei o tamanho da cidade, né? Não sei se sobre pilotis vai ser a resposta, de como que é possível evitar, eu não sei os sistemas de contenção de cheias que essa cidade teria, por exemplo, mas, essa avaliação vai ter que ser feita e essa é uma avaliação muito delicada, isso, inclusive, é colocado, é abordado pelos princípios internacionais de direitos humanos que tratam dos deslocados, que é, quando você avalia que um local, que a pessoa não pode mais voltar para aquele local, essa avaliação de inviabilidade, da inviabilidade habitacional, ela tem que ser uma avaliação muito transparente, com a participação do morador, e como disse a Raquel, com uma busca de soluções alternativas, quem vai pagar essa conta, porque, por exemplo, a normativa internacional de direitos humanos que trata de deslocados internos por conta de conflitos armados, que é o que acontece na Colômbia, esse país colocou, aprovou leis e tem decisões judiciais também que garantem uma série de direitos para os deslocados, então, por exemplo, um ponto com as cidades receptoras de deslocados, aonde estão os deslocados de Eldorado? Estão em Porto Alegre, então, como eles vão ter acesso à educação, como as crianças vão na escola se elas estavam matriculadas em Eldorado, então, tudo isso, as cidades receptoras também começaram a questionar o seu papel ao receber um volume tão grande de pessoas e seus serviços públicos não dando conta, então, esse é um ponto que tem que pensar, a gente está falando lá na reconstrução, mas ainda tem essas questões para responder e o governo federal, ele respondeu de uma maneira bem rápida, um pouco assim ao modelo Covid, porque você pode ver que todos os decretos e as medidas provisórias que eles começaram a aprovar de 7 de maio ao final de maio, ela passa por esses mecanismos que é dispensar intervalo para novos saques do fundo de garantia, créditos extraordinários, ordinários para certas operações econômicas, o apoio financeiro de 5.100 reais que é importante, esse recurso é importante, por exemplo, teve um caso em Moçambique em que eles anteciparam que o evento ia acontecer e eles aportaram os recursos para as pessoas antes do evento acontecer, e isso possibilitou que as pessoas de alguma maneira planejassem melhor a sua saída temporária ou permanente do local, então esses sistemas de alertas eles têm que ser reconstruídos nas cidades, nesses locais de uma maneira muito articulada com os sistemas locais de proteção, de serviços, etc., mas realmente como isso vai ser feito é ainda uma grande dúvida, e esses recursos que o governo está passando eles são desses modelos como eu mencionei, então, por exemplo, dispensas e flexibilizações de licitação para acelerar os processos de construção, etc., mas o grande ponto é as pessoas que não poderão voltar para suas casas ou não poderão reconstruir suas plantações nos locais originais, quem é que vai cobrir esse prejuízo? Então, não está na hora de começar a pensar como que o financiamento climático tem que ser dirigido para proteger os direitos das populações deslocadas e aportar esses recursos para essas pessoas vulneráveis e em situações emergentes, existem esses fundos de perdas e danos que estão sendo discutidos nas COPES, que foi discutido na COP28 e na COP29, mas que ainda não tem recursos suficientes, o Brasil está acessando esses recursos, não está acessando, então, um controle social sobre esses investimentos seria muito importante, de ter espaço... Muito bem, nós vamos fazer um último intervalo e já voltamos. Raquel, você queria falar, né? Não, eu estava pensando aqui, né? Que, de alguma maneira, tem alguma semelhança, né? Com todas as diferenças entre esses processos de reconstrução pós-desastre e as preparações para o mega-evento, né? Porque é também uma situação, a Letícia estava mencionando todos os decretos que vão suspendendo processo de licitação, suspendendo os processos de controle social que existem em nome da rapidez, né? E, nesse caso, evidentemente necessário, mas sem construir outras formas de controle social no lugar. Eu acho que esse é o ponto. Quais serão as formas de controle social que nós temos sobre esses recursos? Quem vai fazer esse controle social? Não adianta você fazer isso no âmbito do campo apenas político partidário das instituições de governo e legislativo. Me parece, nesse momento, essa utopia que o Silvio estava colocando logo no começo da gente imaginar, de ter conselhos, de ter comitê de representantes descentralizados que possam acompanhar esse processo, que possam monitorar esse processo, que possam fazer com que a sociedade civil... Porque foi muito impressionante a mobilização da sociedade civil nessa situação. Foi muito impressionante. Muito. Eu mesma vivi como prefeita ali do campus da USP do Butantan. Na hora da tragédia, a gente falou assim, bom, vamos fazer uma ação de solidariedade. Foi um negócio incrível, sem nenhum comando central, numa história totalmente horizontal. em três dias, nós enviamos 19 caminhões de doações para o Rio Grande do Sul. Então, eu acho que isso daí mostra uma capacidade de auto-organização, de mobilização das pessoas e uma vontade de colaborar. Por que a gente não pode usar isso para fazer um processo intenso de controle social e monitoramento de todo esse processo de reconstrução? maravilha. Isso sugere, inclusive, um outro desenho de gestão da cidade, com uma descentralização em subprefeituras que possam atuar com características próprias em territórios específicos. Tem todo um desenho assim, a futuro, que é bastante interessante. Só temos que enfrentar os conservadorismos e o interesse do capital que se sobrepõe sobre tudo isso, comanda a Câmara dos Vereadores e, pelo visto, tem a adesão do Sebastião Mello integral, porque ele é financiado, inclusive, pelas grandes construtoras imobiliárias que atuam na região. Bom, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Eu quero agradecer muito a Letícia Orosório e a Raquel Ronique por esse esclarecedor papo, nos ajuda a compreender os desafios que nós estamos tendo agora e parece que a questão da crise em Porto Alegre parece muito mais uma crise política do que uma crise ambiental, porque talvez com o próprio enfrentamento dos nossos problemas ambientais, a gente sabe encontrar uma nova forma de governar que seja mais aberta e mais compreensiva na sua política de inclusão e de luta contra a desigualdade. Eu queria dar apenas um minuto para cada uma de vocês se despedir de ser alguma coisa. Letícia, por favor. Muito obrigada, Silvio. Eu queria dizer que é muito importante que a sociedade civil se organize, que monitore essa distribuição dos recursos para a reconstrução, porque com certeza vai haver uma distribuição desigual, privilegiando áreas mais valorizadas das cidades, negligência com as pessoas mais pobres e realmente uma força-tarefa no sentido de a unificação de alguns setores em prol desse monitoramento, como por exemplo o Tribunal de Contas do Estado, a Defensoria Pública, o Ministério Público, as organizações da sociedade civil, as organizações dos pequenos comerciantes, dos pequenos agricultores, dos sindicatos, teriam que realmente ter um papel mais ativo de talvez montar alguns conselhos, alguns núcleos de observação para monitorar e produzir informação. Isso tem muita relação, eu também pensei sobre os grandes eventos esportivos, em que os comitês populares da COPE e das Olimpíadas, eles cumpriram um pouco com esse papel de não apenas estar monitorando, mas estar denunciando e procurando alternativas, por um povo que não tinha espaços oficiais, criaram seus próprios espaços na sociedade. Raquel, Raquel. Eu quero só agradecer essa oportunidade, muito, muito legal, um prazer reencontrar a Letícia, companheira, muita jornada na luta pelo direito à moradia, uma referência no campo do direito à moradia internacional e, de novo, nos desafiar. É nesses momentos, é difícil falar isso agora, mas crises como essa são crises terríveis, estou pensando especialmente nos mortos, nos desaparecidos e nas pessoas que sofreram perdas materiais irreparáveis nas suas vidas, tenho todo o respeito por elas, mas é uma oportunidade incrível que a gente tem de poder pensar as questões de uma outra forma, isso é absolutamente urgente e necessário. Obrigado, muito obrigado, Silvio, por esse convite, essa oportunidade. Muito obrigada. A gente que agradece vocês que puderam trazer para os nossos telespectadores um esclarecimento preocupante, mas promissor, e agradecer também a você que nos assiste, dizendo que semana que vem tem mais. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto